Segunda-feira, trinta de maio de dois mil e vinte e dois. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, uma boa madrugada a você torcedor, a você torcedora que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com que leva ao ar a partir de agora o nosso o nosso esporte.com eu aqui de casa, o Arnold Fortes aí no estúdio do Rondonial Vivo, trabalhando na editando, fazendo a mixagem, enfim, fazendo todo esse trabalho pra colocar esse bonitão aqui no ar. Bonitão é brincadeira, né Arnold? Hoje, portanto, dia trinta de maio, tá chegando, final de maio, tá chegando, final de maio, dia trinta é o dia do decorador, viu meu caro Arnold? Dia do decorador, tá certo? Trinta de maio também é comemorado o dia de Santa Jona Dark. No cristianismo é aquela santa guerreira, a mulher da espada. E hoje, na nossa escalada do nosso esporte.com, vamos falar de jogos escolares lá do Paraná, jogos de xadrez, viu? Aí tem aqui uma aluna aqui do professor Walter Amério que tá fazendo sucesso lá em Curitiba. Vamos falar também de aniversariante, hoje tem o aniversário de um de um famoso amigo meu, amigo nosso, amigo do futebol, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou dizer quem é o nosso ilustre eleito, né? Pra sair hoje aqui no nosso esporte.com, gente finíssima. Vamos falar também, sabe de quê? Vamos falar, meu caro Arnold de força do RCP, Rondônia Clube Paralímpico, que apresenta aí mais dois craques, agora na Bocha, tá certo? Na Bocha, portanto, esses dois rondonienses que fizeram bonito esse final de semana e vamos falar do Sub-20, semana toda de Sub-20, até porque sábado a bola rola oficialmente para oito equipes do Sub-20, tá certo? E hoje nós vamos falar aqui o as equipes que eh que tem o seu mando de 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 campo e aí já tá bem bonitinho, achei muito legal a a o trabalho de assessoria aí eh do pessoal do 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 Sub-20 que mandou ou essas fotos aí pro nosso esporte.com e pra finalizar o esporte.com desta segunda-feira vamos ter dois vídeos, tá certo? Vamos falar, claro, do 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 time profissional da equipe da locomotiva que perdeu a segunda, a gordurinha tá indo embora meu caro Arnold, tá indo embora, ainda tá no G4 da da do grupo A1 da série D, mas o negócio tá feio, duas derrotas em casa, tá certo? O time eh a locomotiva em casa não 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 como é que se não tem eh motivado o torcedor, tá certo? Então isso não é muito legal. Agora fora até que joga bem e vamos falar também da Libertadores da Vazia, tá certo? Nós tivemos aí a a a a a Champions, né? O pessoal disse que a a Champions da Vazia e aí nós tivemos uma final bonita e eu vou trazer o último gol, gol que deu a vitória ao time da garra corinthian, mas vamos então eh falando da 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 escalada, vamos falar então de aniversário, começar o nosso esporte.com com aniversariante, olha, ele o Carlos Carlinhos Litrão, tá certo? Ou a fera, esses aí são os amigos dele, então eh ontem completando meia cinco, tá certo? Igualou comigo, viu Carlinho? Meia cinco lá em Fortaleza e aí tem essa foto número um, essa daí também é dos dos amigos que estavam lá, tinha mais sessenta e cinco pessoas, porque eu faltei, né? E o Carlinho é esse aqui, o aniversário de óculos escuro, camisa eh amarela, né? Amarelado, tá certo? Eu sou meio nacional da autônica, esse outro é o Lido Hino, grande craque aí dos dos bairros, lá de Fortaleza, o Carlinhos Litrão, é que todo mundo conhece, certo? Então, é o maior camisa dez que eu já vi lá no no subúrbio de Fortaleza e também, né? Disputando aí intermunicipal. Lido Hino aí já foi até jogador do Ceará, esse camisa é listrada, né? O que tá abraçado com Carlinhos de óculos escuro e o que tá sentado ali, eu não lembro quem é, mas são todos amigos do Carlinhos Litrão. Tem mais, tem mais uma não, não? Essa é a última foto do Carlinhos? Parabéns, meu amigo Carlinhos, parabéns, parabéns. Ah, tem essa daí, tá aí, o de Boné ali, é o netinho, grande goleiro lá da Vila Manuel Sáter e também pai de goleiros, tá certo? Eu também tava, conversei ontem com eles, foi muito legal, eu distante, mas torcendo aí por todos, tá certo? Então, uma festa de veteranos, mas que só gente de primeira qualidade. A outra foto é dos jogos escolares, né, de xadrez, né? Por que 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 eu tô trazendo? Jogos escolares do Paraná, tá certo? Porque esse esse garoto aí, João Vito, é o dois, 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 o João Vito, ó, né? O João Vito, que é ex-atleta do Walter Amério, jogador de atleta de xadrez, tá certo? E fez bonito, parece que é medalhão de ouro ali, né? O Walter, ele me passou isso aí ontem, ele ficou muito contente, eu digo, eu vou levar lá pro nosso esporte.com, até porque é um rondoniense fazendo sucesso lá no Paraná, lá em Curitiba, tem essa foto dele, aí tem a outra, a outra foto lá do xadrez, meu caro, o Arnold Fortes, isso aí, a equipe, a equipe dele lá do, 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 do colégio, da escola que o João, o João Vito agora faz parte e me parece que tem mais uma, né? Só pra gente terminar aquela, com relação ao xadrez, é aquela que tem jogos, jogos escolares, é o dois pontos, isso, garoto, jogos escolares do Paraná, tá certo? Lá em Curitiba, portanto, parabéns aí o João Vito, que é ex-atleta, ex-aluno do, aí embaixo tem a escola, né? Ex-aluno do, do nosso Walter Amério, tá certo? Parabéns. E falando de rondoniense, rondoniense que faz sucesso, aqui e fora, tá aí os dois rondoniense da, da, da equipe do RCP, é o Rondônia Clube Paralímpico, aqui com o FROP, né? Da professora Edislane e o Silvio, Silvio Carmo, tá certo? E esse aí é o, é o ouro, não é o bronze, né? Bronze é o Lucas, o Lucas e o outro, a outra foto tem o Cauã, Cauã que foi ouro, aí essa foto aí tá o Lucas, tá o Cauã, os, os, os professores ali, então a bandeira de Rondônia fazendo sucesso, o, o Cauã foi ouro, o bronze foi o Lucas, terceiro colocado, e o segundo colocado, vou dar o nome aqui, Ricardo, parabéns, Ricardo, que é do Acre, não é o nosso Ricardo aqui do, né? Da, da, da assessoria aqui do, do, do SP, não, mas o Ricardo também, a gente finispo e, portanto, a região norte aí, fazendo bonito, é, com relação a, ao, ao, a bocha, né? E a, é isso, aí vamos partir já pro sub-20, até porque o campeonato começa dia 4 do 6, tá certo? Esse aí é de Pimenta Bueno, ó, meu, meu segundo time, hein? Clube Atlético Pimentense, da presidente lá da Sheila Freitas, tá certo? Do Éder Palmonade, eu acredito que esse pessoal, todo mundo tá envolvido aí no sub-20, isso é muito legal, então, Clube Atlético Pimentense, seus jogos em casa, joga contra o Giparaná no dia 4, aí joga contra o Vilenense fora de casa, no dia 11 do 6, e no dia 16, em casa, ó, em casa, é, é, contra o Clube Atlético Pimentense, que eu acredito que os jogos que, é, que o Clube Atlético Pimentense vai mandar, seja lá no Castrolão, né? Então, tá aí, contra logo o time da casa, que é o Guaporé, então, esse aí é, é, são os jogos do Clube Atlético Pimentense, bonitinho ali, o banner, é, elaborado por eles, tem umas propagandas, tem os, os apoiadores, e eu acredito que é, é o papel da gente trazer também, a, a, esse pessoal que coopera com o sub-20. O próximo é o Rondoniense, eh, próxima foto, quatro, é o, a, a, a Real Iqueno, muito bom, Real Iqueno, jogo de ida, no Gentil Valério, dia 4 do 6, Rondoniense contra o Gênesis, no dia 11, joga aqui no Aluizão contra o Rondoniense e no dia 16, encerra a sua participação de jogo de ida, contra a equipe do Porto Velho, lá no Gentil o Valério. Já a foto seguinte, que é do rondoniense, grande Flávio, assessor de imprensa lá do rondoniense Social Clube, olha os jogos da primeira fase. No dia 4, agora sábado, estreia no Aluísio Ferreira contra o Porto Velho. Depois, no dia 11, joga lá contra o Real Ariquemes. E no dia 16, encerra os jogos de ida contra a equipe. É uma quinta-feira, viu? 15h45. Legal ali os horários. Contra o Genos no Aluísão. Portanto, essa aí é a parte do sub-20, tá certo? E aí, meu caro, é o seguinte, tem um vídeo com relação ao jogo do grupo A1, da série D. Quinto pênalti, alguém pra garra corintiana, Guaratti, tá ali se preparando. Ninguém perdeu o pênalti até agora, hein? Guaratti também jogou hoje à tarde. E... Gol! O Guaratti faz, portanto, o quinto gol na decisão aqui da Liga dos Bairros. A bola é escanteio. Escanteio, cobrou, o goleiro saiu, a zaga tirou, e aí marcaram impedimento, ó, impedido o Ian no empate. Então, meu caro Jetson Lobo, em mais uma nota oficial, escanteio, a bola veio de escanteio, a zaga tirou, o goleiro saiu, e o Ian tava lá dentro, completou, acho que a bola ia ser até gol, mas o assistente marcou impedimento, não tem VAR na série D, aí continua 1 a 0. É, rapaz, o negócio é sério. Você soltou aí os dois vídeos, tem uma voz no fundo, é o fundo, né? E foi legal, e agora eu vou comentar aqui bem rapidinho pra gente encerrar o nosso esporte.com. Primeiro, foi o gol de pênalti do Guaratti, pelo Garra Corintiana, contra o Galáticos, tá certo? Então, Guaratti, Galáticos, né? Esse cara enrola a língua. O jogo foi lá no Espeço da Comunidade, jogão de bola, tá certo? É o campeonato de Vazia mais importante, né? E que, inclusive, com premiação muito boa. Eu acredito que é em torno de 20 mil reais primeiro, segundo colocado, colocados, e também a taça, viu? Sem querer desfazer, desmerecer a taça do nosso profissional, mas a deles aí do Garra, da Copa de... da Copa Libertadores da Vazia, é uma taça que é quase da minha altura, tá certo? Muito bonito, muito legal. Cláudio Batista estava lá cobrindo, fazendo a narração, a transmissão, e eu peguei esse lance aí, o último gol dele. O tempo normal foi 1x1, Garra, Corintiana e Galáticos, com o gol do Ale Gol para o Garra. Estou falando aqui os nomes porque vocês vejam como só tem gente de profissional, né? o Ale Gol fez o gol do Garra e o Barba empatou para o Galáticos. Nos pênaltis, Alisson, Boca, Boca, Cana, Cabelo e Guarate fizeram 5 gols da equipe do Garra da Corintiana. Já o Pombo, o Jacaré, grande Jacaré, entrou só para bater o pênalti, tá certo? O jogo já ia para os pênaltis, o Jacaré entrou e com a canhotinha dele lá fez o segundo gol de pênalti. O Kelme e o Dudu fizeram os gols da equipe do Galáticos. O Sandro, infelizmente, perdeu e aí 5x4 foi o placar final. Parabéns aí o pessoal da Vazia que elabora um campeonato tão bem estruturado e com muita gente. O pessoal invade mesmo o gramado na hora dos pênaltis. Já com relação ao segundo vídeo é do gol, justamente o gol do Ian contra a equipe do Rio Branco. Mas olha, eu ainda continuo dizendo que foi impedimento ou não foi impedimento, né? Eu continuo dizendo que não foi impedimento. Vou botar tanto na minha cabeça que ele está dizendo que foi impedimento, né? Na hora eu falei. A bola... Eu só queria esclarecer aqui algumas coisas. Por exemplo, a bola não veio direto do escanteio para esse gol, tá certo? O escanteio não tem impedimento, a bola foi cobrada, o centroavante do Porto Velho cabeceou para dentro do gol, eu acredito até que já poderia ser gol. E o Ian, rápido, como um raio, ele veio de trás, ele vem de trás do zagueiro, o goleirão se atrapalha, a bola passa pelas mãos do goleiro e ele chegou, mas ele aparece dentro do gol, tem um rapaz lá na trave que só um não tira impedimento, mas, mas, né? Sandemar sempre tem um mas, eu entendo que o Ian partiu de trás, na pior das hipóteses ele estava na mesma linha do goleiro e de outro zagueiro, de outro zagueiro do Rio Branco, portanto, tirando o impedimento. Para mim, é isso. O acidente levantou a bandeira, o juiz anulou o gol e com isso Porto Velho perdeu por 1x0. O resultado da rodada 7, a sétima rodada que é o final desse primeiro turno, os jogos de ida, foram os seguintes os resultados, Porto Velho 0, Rio Branco 1, Náutico de Roraima 3, 3 e 5, Náutico perdendo mais um em casa, o Amazonas 1, a equipe do São Raimundo de Roraima 1, o Maitá 0, perdeu em casa, contra a equipe do São Raimundo do Amazonas, então com isso a classificação aqui bem rapidinho, meu caro Arnold, eu tinha aqui na minha agenda eletrônica, eu não passei para você e aí eu vou trazer aqui o primeiro colocado é a equipe do Amazonas com 15 pontos, o segundo Rio Branco com 14, o São Raimundo do Amazonas chegou a terceiro com 13 pontos e o Porto Velho ainda está no G4 com 11 pontos. O São Raimundo de Roraima tem 9, o Trem tem 8 pontos, o Maitá é o sétimo com 4 pontos, e o Náutico é o oitavo com 2 pontos, portanto, os jogos de volta com a oitava rodada é só inverter aqui, Porto Velho e Rio Branco, agora é Rio Branco e Porto Velho, Trem e Náutico, São Raimundo de Roraima e Amazonas, São Raimundo do Amazonas e o Maitá, portanto, essa é a oitava rodada dos jogos de volta da Série D do Campeonato Brasileiro, tá certo? Eu fico por aqui, hoje, não sei se ultrapassou o nosso tempo normal de esporte.com, mas foi muito legal estar com vocês e até quarta-feira, se Deus permitir, eu sei que ele vai ver aí. Um abraço, um abraço, um abraço, pessoal da redação do nosso Rondônia ao vivo a todos até quarta-feira. É com você, Arnold. Eu amo você.